Olá, aqui vai mais um vídeo de evolução produzido pelos estudantes de 2023-2. Esse vídeo é sobre deriva gênica. Seisinho, eu queria saber, qual é a chance de uma análise fixada na população? Não falamos de deriva. Mas, assim, eu queria saber se tem alguma fórmula, alguma resposta. Não se fala em deriva. Eu tenho a resposta. Seisão. Seisinho, ele tem que saber. É que assim, eu não consigo entender direito que o senhor tem que dizer nada. Então você tem que entender, porque isso viria bem atrás de você, viu? Não se fala em deriva. Não, não, não. Não se fala em deriva. Mas, força da evolução. Força da evolução. Os anelos mudam, as frequências variam sem fim. É estocaístico sim. Um se fixou e o outro rodou. Vale atualização. Você quer vir aqui falar com mim? Desculpa, alelo, cê vai lá. As frequências vão estar. Entrevisíveis. Frequentemente a flutuar. Mas tem padrão se você te ver. Ninguém pode adivinhar. Uma condição de oscilação. Não se fala em deriva. Então, não, não, não. Não se fala em deriva. Ok. Eu cresci com medo dos alelos se alterando. Posso até sentir os nossos genes derivando. Mas a nossa variabilidade se perder. A deriva, então, vem nos transformando. A pontuação notou um alelo fixando. Todas as frequências tão difíceis de entender. Dá pra entender. Estrangulamento de desimulação. Se o alelo é raro, não tem perdão. O gargalo abriu. Deriva, sujei. Não se fala em deriva, não, não. Não se fala em deriva. O derremoto tenso nos abateu. Não, não. Incêndio, avassalador. A terra ardeu. Não, não. A terra inundada, a esperança morreu. Não vai fugir se a sorte te escolheu. Se a frequência é alta, eu vou me fixar e ser vencedor. Nos genomas da população, o meu domínio eu vou impor. Hoje o alelo vem aí. Sorte, rão das frequências, o novo início surgiu. Devido ao gargalo, efeito fundador. Nem vem. Não quero ouvir, nem vinho. Efeito fundador. Deriva. Sobre a deriva. Eu tenho que entender a deriva. Então me ensine sobre a deriva. Sua avaliação chegou. Tá na mesa. Não se lembra de evolução. Sabe, assinando os legiscios, o amigo que chegou. Se a %27, isso é meu domínio, 37 mil youtubers. Tem que, curtir a laiva. Vem, vinho. Sorte, rapaz. Háveto. 우 살� que os gargalos, o diabם da becal. Não fale em deriva Não enxone a deriva Não sei porque eu falei da deriva